Cara, temos algumas pessoas aí que a gente vai ter que parar pra pensar em quem a gente vai tirar. Temos Aline, temos Bruno Gaga e Paula. E quem a gente tira, cara? Agora, literalmente, você vai chegar na sorveteria e você vai ter que escolher um sorvete. Flocos, chocolate ou baunilha? Qual que você escolhe? Pô, não dá, velho. Os três é bom, mano. É igual essa resenha agora. Tirar os três, mano, vai ser uma delícia, mano. A gente vai ter que saber qual que a gente vai ter que saborear primeiro, pra depois tirar os outros depois, né? Porque eu acho que não vão colar no paredão tão cedo. Então, a gente tira a Aline, que é uma planta que não vai mudar em nada no jogo, não vai movimentar nada esse jogo. A gente tira a Paula, que é uma insuportável, você ficar assistindo ela na Globoplay, meu, da ranço. Ou a gente tira a Bruno Gaga, que é igual a Aline, metade Aline e metade Paula. Tá meio calibrada ali, metade, metade os dois. É planta e tem ranço de ficar assistindo. O que a gente faz, cara? É um paradigma agora, mano. O negócio é ficar doido, hein? Vamos pra mais um vídeo, cara. Pra eu falar nisso, vamos falar da Paula, que tá agora com o Ricardo lá na cozinha. E nessa conversa, eles tão meio esquentados, velho. Tipo, era uma resenha que tava acontecendo com o Ricardo lá na festa, e ele começou a falar sobre a Sara. E aí ele já tava meio fritado, né? E aí ele chegou com uma tonalidade um pouco mais, como eu posso dizer, grossa, pra falar com a Paula. E a Paula já chegou metendo o louco com ele. Se liga nessa. Pergunta. Tu viu como é que tu sacéu dali de fora? Pera, pera. Eu só te fiz uma pergunta. Tava me contando a história da Sara. Deixa eu te falar. Puto da vida. Deixa eu te falar. Não, puto da vida em nenhum momento. Tá. Não, porque eu falei na cara, pera. Se você falar na minha... Tu tá bem normal, Faça. A tua afeição tá bem normal. Tu tá bem normal e tu tá falando normal. Muito normal. Tá. Tu tá normalzinho. Tô normalzinho, porque eu não tô normal, porque é você. Tá, tu tá normal. Eu tô começando a conversar de boa. Tu tá bem normal. Muito normal. Tá normal. Oxe, o que que é isso? É briga de recém-casado, véi? Tu tá bem normal. Tu tá bem normal. O que que é isso, véi? Mano, tem que ter paciência, viu, pra falar com essa Paula aí, mano. Haja paciência, porque ela gosta de, né, deixar o que ela pensa e tal sair toda hora, né? Grita e tal. Aí o Alface vai fazer isso. Não pode. Aí ela fica incomodada, né? Haja paciência pra nós que assiste a Paula. Enfim, sobre a resenha do começo, cara. O que que a gente tira primeiro, mano? Eu não paro de pensar nisso, cara. A gente tira a Paula primeiro ou a gente tira a Aline primeiro, cara? Ou o Bruno? O Bruno Gaga? Comentem aí. Eu vou... O principal manda até uma enquete na comunidade. Colou alguma coisa aqui. Eu acho que é do mesmo paradrapo. Enfim. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis. Tchau.